Vamos lá então. A gente vai começar agora uma unidade que fala da nossa relação com a litosfera. Aqui vocês viram a formação, vocês viram o solo, a litosfera, como ela foi se formando com o surgimento do planeta, depois os processos internos, os processos externos para gerar nosso relevo, nossas bases geológicas, tudo isso. Agora é o seguinte, e o ser humano no meio disso tudo? De que forma a gente utiliza, de que forma nós temos uma relação com a litosfera? Em primeiro lugar, somos seres terrestres, só para começar. Não somos aquáticos e não somos aves também. Então, sendo terrestres, a gente depende bastante dessa litosfera. E dependemos dela, inclusive, para tirar nossas fontes de alimento, a base alimentar nossa. Nós não conseguimos manter uma sociedade inteira humana, só a base dos frutos do mar ou dos rios e de aves ou coisa assim, né? Então, o que acontece? A gente precisa ir muito da terra. Fala, Teodoro. Provo, qual era a tarefa que você estava falando mesmo? É o trabalho que eu passei na outra aula, Teodoro. Sobre os agentes internos e externos. Sobre o quê, prof? Os agentes internos e externos. Ah, tá. Tá bom? Agora é o seguinte, gente. Foca no assunto que eu estou falando da aula. Não dispersa com outros pensamentos para não se confundir depois, tá? Vamos para a aula agora, prestar atenção na aula. Bom, a primeira parte da litosfera que o ser humano mais se preocupou, inclusive é uma preocupação bastante atual, foi o solo. Por que o solo? Porque o solo, ele é onde nós estamos, nós temos uma relação mais direta com a litosfera. É de onde nós tiramos a maior parte dos nossos alimentos, certo? E de onde a gente tem abastecimento em vários sentidos. Então, o solo, o que é o solo em si, né? O solo, ele é formado por diversos fragmentos de rocha, fragmentos de solos de outras regiões que chegam até a gente, mais a decomposição de matéria orgânica e sais minerais. Isso é o solo, ok? Tá. Então, relembrando. Solo, ele é formado pelo quê? Por fragmentos de rocha, por partes de solos de outras regiões que vêm através do vento, através da água, decomposição de material orgânico, de corpos orgânicos e sais minerais, tá? Essa é a formação do solo. Só que a gente tem diferentes formações de solo. Tem solos que são mais claros, mais escuros, e isso não é só a cor, tá? A composição desses solos também, mas nós já vamos falar disso. Deixa eu só lembrar vocês que os solos, eles podem ser... Uma palavra que eu vou usar bastante agora, só pra vocês já irem se ambientando, é a palavra exaurido. O que que significa exaurido? É quando a gente usufrui tanto que não dá tempo de se recompor na natureza. Então, por exemplo, um solo, quando ele tá exaurido, solo, nós estamos falando de solo agora, quando o solo tá exaurido, significa que ele já passou por tanto desgaste que já não dá mais pra plantar, não dá mais pra fazer nada mesmo. Tá exaurido. Ele tá em extinção, então? Não, ele não é uma espécie viva e ele não vai morrer, ele continua ali. Mas ele já não tem capacidade de produção orgânica, ou de gerar nascimento de planta, ou coisa assim. Tá exaurido, tá sem fontes vitais, certo, gente? Então tá, sem matéria orgânica e sem minerais. Como eu disse pra vocês, o solo, formado então por essa matéria orgânica, por esses minerais, que são os sais minerais, e os fragmentos de rocha e solo de outros lugares, tá? Essa formação do solo, vocês já sabem então. Só que os solos, eles estão divididos. Existem vários tipos de solo, tá? No Brasil, oficialmente, os nossos solos são bem pouco férteis, certo? E não tem uma fertilidade muito alta. Como assim, professora? Mas a gente é grande produtor agrícola, a gente tem a floresta amazônica. Como é que tu vai falar que o nosso solo, ele não é muito fértil? Pois é, o nosso solo só se torna bastante fértil por conta da presença constante de vegetação. Essa vegetação que entra em decomposição e que vai nutrir o solo, tá? Sem vegetação, não vai... O nosso solo, a tendência é ele arenizar e depois desertificar, tá bom? Então, essa é... Por quê? Porque o Brasil, lá na formação geológica, lembra que eu expliquei pra vocês? Lá na nossa formação geológica, o Brasil, ele é um relevo muito antigo. Então, ele não tem montanhas altíssimas por causa disso, porque ele foi sendo desgastado. Se tá sendo desgastado, não vai ter grande potencial de desenvolvimento de vida, de seres vivos, né? Tá bom? Gente, eu gostaria muito que vocês estivessem muito, muito, muito atentos, porque é bastante conteúdo na aula e vocês não podem perder o foco, tá? Então, vão acompanhando na apostila, vão fazendo anotações no caderno, pra depois... Pra não se perder, tá bom? Vamos lá. Pra que página na apostila? Nesse momento agora, eu tô explicando sem a apostila. Quando eu chegar nela ou quando eu precisar aqui, eu quero que vocês observem. Nesse momento é anotando as coisas no caderno. Por exemplo, eu acabei de explicar pra vocês do que é feito o solo. Quem anotou? Matéria orgânica, sais minerais e fragmentos de rocha. Vocês têm que estar atentos e anotando tudo, tá, gente? Porque muita coisa do que eu digo não tá aí na apostila pra reler depois. Ô, prof, eu já anotei aquela tua palavra exaurida aqui. Isso também, isso, exatamente. Então, vamos lá. Em cada região do mundo, assim, né? A gente tem um tipo de solo diferente, tá? E em cada região do Brasil, também, a gente vai ter diversos tipos de solos diferentes. Aí, quais vão se tornar mais férteis ou menos férteis? Depende da tecnologia, do uso de fertilizantes, da preservação da cobertura vegetal das plantas, né? Vai depender de todas essas coisas, de todas essas situações. Vamos falar agora, por exemplo, dos três tipos de solos, os tipos principais de solo. Esses que eu coloquei aqui na tela pra vocês. Estão vendo ali? A gente tem três tipos de principais de solo. Solos arenosos. Eles são mais claros, quando a gente vai ver, né? Visualmente, eles são mais claros. Solos arenosos, ele tem, ó, segundo o que tá escrito aqui, contém grande quantidade de areia, são muito permeáveis, secos e pouco férteis. O que significa permeáveis? A água infiltra neles e já vai embora, já escoa. Ela não fica ali, tá? Então, isso é bom ou é ruim? Depende do tipo de vegetação que vai ter. Solos argilosos. É exatamente o oposto do solo arenoso. Ele é um solo mais tom marrom, assim, né? Marrom escuro pra preto. E esse solo argiloso, ele contém grande quantidade de argila. Então, ele tem uma grande quantidade de água misturada na terra. Isso faz com que ele seja pouco permeável e a água é imposta. Então, é aquela água que não infiltra. É um solo bem... É o nosso tipo de solo aqui na nossa região. Vocês sabem por que o nome de Pissarras é Pissarras? Sabe? No caso do solo... Sim. O que você me disse é Pissarro? Pissarro. O que é o solo Pissarro? O solo Pissarro... Vem do Pissarro. Argiloso, certo? É um solo argiloso. O que significa isso? É um solo que, quando cai água, quando sove, enfim... Ele é tão denso... Fica um lugar. Ele é tão denso, tão pesado, que não é possível... Pera aí. Isso. Que não é possível a infiltração da água rápida, tá? Então, choveu só um pouquinho, a água já vai ficar empossada ali. Como diz ali, a água é imposta, né? Ela fica parada. Aí demora, às vezes, dias e dias pra infiltrar. São solos bons pra agricultura, certo? Quando eles são bastante remexidos, né? Eles podem se tornar bons pra agricultura. Solo humífero ou humoso. Tanto faz. Usa-se os dois nomes, tá? Esse é aquele solo que é muito fértil. Por quê? Porque no arenoso, quando a água entra em contato, ela rapidamente escorre. No argiloso, ela é impossa e não infiltra. A do arenoso, infiltra muito rápido e vai embora. Do argiloso, demora demais pra infiltrar. E do humífero ou humoso, ela vai infiltrando lentamente, porém, ela não passa rápido e nem devagar demais. É no tempo certo e na quantidade certa. Então, ela retém água. É um solo fértil que retém água, como tá escrito aqui pra vocês lerem junto comigo na tela. Retém água devido à grande quantidade de humus. Contém uma certa quantidade de areia e argila. Ela é meio que uma mistura de tudo. E o que é humus? Bom, a base do humus são as fezes e os processos de decomposição de pequenos seres vivos que vivem na terra, tá? Principalmente da minhoca. Ok? Quando a gente vai comprar humus pra fazer uma horta ou coisa assim, é um solo rico em fezes e processos de decomposição de minhocas, tá? Porque a própria passagem da minhoca no solo, a presença da minhoca no solo, já é bastante boa, porque o solo fica fofinho, sabe? Aquele solo bem solto, aerado, que a gente chama. Ou seja, tem presença de ar no meio, porque ela passa tanto ali que ela remexe esse solo. Quando ele não fica compactado. Ele é perfeito pra plantir o desenvolvimento das raízes das plantas, ok? Então, três tipos principais de solo, de acordo com a sua textura. O arenoso, certo? Da areia, escoa muito fácil e é mais claro. O argiloso é mais escuro e a água em poça. E o humífero é mais avermelhado também pra escuro, também umas terras bem pretas, às vezes, né? E a quantidade de água é sempre a suficiente pro desenvolvimento dos seres vivos, tá bom? Bom, depois disso, depois que vocês viram isso, eu peço que vocês vão anotando. Agora, o que eu acabei de explicar pra vocês? Os tipos principais de solo. Aí, põe lá no caderno. Tipos principais de solo. Arenoso, humífero ou humoso e argiloso. Ok. Agora, a gente vai falar dos tipos de infiltração. Aí, vocês anotem no caderno. Tipos de infiltração. Aí, eu vou explicar os tipos de infiltração. Vou falar de um por um. E vocês vão anotando. Tem três tipos, tá? Do mesmo jeito que tem três tipos de solo, tem três tipos de infiltração. Aí, eu vou falar e vocês vão anotando, ok? Vamos lá. Primeiro tipo de infiltração. Anota aí. Excessivamente drenado. Que tipo de solo que é excessivamente drenado? Arenoso. Tá? O que significa excessivamente drenado? A água escoa com muita facilidade, muita rapidez. Jogou água, ela já se esparrama e passa por esse solo. Ele é pior do que uma peneira, assim, né? Ele escoa rapidamente toda a água. Então, que tipo de solo, como é o nome? Excessivamente drenado. E é o solo arenoso. Segundo tipo de infiltração. Solos bem drenados. Qual é o tipo de solo bem drenado? O humoso ou o humífero. Anota aí. Desculpa. Então, bem drenado, humoso ou... Solos. Obrigada. O humífero. E tem os solos mal drenados. Que são os solos argilosos. Ó. Tem os três tipos de solo pra vocês olharem. Aqui na página 42. Olha. Tá vendo? Esse aqui de cima é um solo humoso. Esse aqui de baixo é um solo argiloso. E aqui... Ah não, desculpa. Aqui é arenoso. Aqui é argiloso. E aqui é humoso ou humífero. Ok? Tá. Quanto mais se usa qualquer tipo de solo, quanto mais uso você fizer, o uso intensivo, mais exaurido ele fica. Ou seja, mais diminui a fertilidade dele. Depois nós vamos falar como o fato de fazerem queimadas em cima do solo, acaba prejudicando muito o solo também. Tá? Porque daí eu tô queimando os nutrientes que tem na camada de cima desse solo. Ô, prof. Sim? Eu tenho uma pergunta. É um exemplo. Quando o solo é exaurido, né? Tem um jeito de fazer ele voltar a ser fértil? Se tem um jeito de fazer ele voltar a ser fértil? Tem. Aí você... Até tem. Só que não é rápido. Demora, né? E você vai ter que fazer todo um tratamento dele. Você vai ter que enriquecer ele com sais minerais. Vai ter que colocar lá o calcário pra misturar, manter uma drenagem dele, sempre úmido. E aí é possível fazer uma recuperação do solo. Só que não é um processo rápido, né? É um processo mais lento. Não vai acontecer de uma hora pra outra. Entendeu? Ok? Nem vi quem que tinha perguntado. Foi o Otávio? É, prof. Ah, tá. Então, mas entendeu a resposta, Otávio? Ok? Sim, obrigada. De nada. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Vou colocar uma outra imagem aqui, tá? Deixa só eu abrir ela aqui. E eu já coloco. Pronto. Estão vendo o perfil do solo? Agora o outro... Como é que é o bem drenado e o mal drenado? O tipo de solo? Então, você conseguiu o arenado? Conseguiu o quê? Arenado? Não, arenoso. Não arenado, tá? O bem drenado é o mozo. E o mal drenado é o argiloso. Tá? Agora, olha aqui, ó. Vamos falar um pouco do perfil de solo. Das camadas do solo. Olha só. Estão vendo essa imagem que tá lá na tela? Ó. Ampliei aqui. Ah, e se eu ampliar vai... Não, tá bom. O que interessa não é a copa da árvore, é o solo. Bom, agora vocês observando a imagem da tela, por favor. Todo mundo olhando a tela agora. Observem o seguinte. Eu vou falar das camadas a partir da superfície até a mais interna, tá? A mais subterrânea. Olha só. Primeira camada que nós temos é de matéria orgânica. Observem que tem planta, observem a árvore. Tudo isso aqui, quando entra em decomposição, às vezes até um animalzinho que morre por aqui. Tudo isso, quando entra em decomposição, vai nutrir essa primeira camada do solo. E eu vou observar que tá cheio de matéria orgânica aqui. Tá? Se tem matéria orgânica, essa matéria orgânica decomposta, ela vai infiltrar e vai formar o chamado horizonte A. É o primeiro perfil do solo, tá? Horizonte A. É onde estão as raízes, onde tem minhoca, onde tem bichinho, certo? É onde tem a vida dentro do solo, é dentro dessa primeira... Dessa primeiro perfil. A gente não chama de camadas aqui, né? Chama de perfis de solo. Então, aqui é o horizonte A. No horizonte B, que é o segundo perfil, eu ainda tenho algumas raízes, mas a maior parte do que eu tenho é o início de rochas, certo? Então, ainda é possível verificar raízes, rochas e ainda tem água, tá? Aqui ainda podem infiltrar água. A gente chama essa região de zona de acumulação. Que é aquilo que aqui em cima já decompôs, já formou nova matéria orgânica, deixou de ser matéria orgânica, formou um tipo de solo. Ele vai acumular e ir para a parte mais baixa, tá? Terceiro perfil. Horizonte C. Materiais provenientes da rocha mãe. Aqui eu já tenho rochas que estavam ligadas à zona de acumulação, ligadas ao tipo de solo que tem aqui, mas eu já tenho grandes fragmentos de rocha mãe, que é a rocha matriz de formação da litosfera. E por fim, o quarto... Desculpa, o quinto perfil é o perfil de rocha mãe. É aquele perfil de formação da litosfera sem os desgastes. Tá, mas se tudo era essa rocha mãe antes, como é que formou o solo? De que maneira? Bom, acho que a gente já conversou sobre isso quando eu expliquei para vocês que na litosfera, os agentes externos, a chuva, o vento, né? Os próprios seres vivos, o que eles vão fazendo, gente? Eles vão desgastando, não vão? Tudo isso vai desgastando a rocha, vai desgastando, vai fazendo intemperismo, erosão. Então, esses fragmentos que ficam acumulados ali, vão se unindo. Entra o processo de decomposição, mistura ali também. Isso forma o sol, ok? Até aqui tudo bem, gente? Estão entendendo? Sim, sim. Sim? Então tá. Se até aqui tá tudo bem, então beleza. O problema começa quando o ser humano começa a fazer mau uso desse solo, tá? A partir do momento que a gente não respeita o solo, porque o solo não tá ali, gente, pra nós fazer o que a gente quiser com ele. Ele já era assim, eu tenho que cuidar. Ah, eu comprei um terreno aqui, o solo é arenoso, é cheio de areia e eu quero construir em cima e quem manda sou eu. Pera aí. Ou você vai ter que ter um engenheiro bem capacitado, né? E que entenda bastante de solos e que tenha feito esses estudos topográficos e tal. Às vezes acompanhamento até de um topógrafo em casos de solos mais difíceis, né? Pro processo da construção civil. Ou então você vai arranjar problemas. E infelizmente, a maior parte da nossa população não tem acesso a esse tipo de serviços. Não tem acesso, não porque não tenham engenheiros capacitados, mas por não ter condições financeiras mesmo, né? E aí acaba construindo de qualquer jeito em qualquer terreno. Isso faz o quê? Isso pode causar deslizamento de terra, desmoronamento de morros, né? Pode acontecer um fenômeno chamado carste, que é péssimo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é o carste, tá? Essas situações podem acontecer. Por isso que quando vai fazer uma construção, coisa assim, a melhor coisa é você contratar um bom engenheiro, uma pessoa que entenda e que possa te esclarecer se aquele espaço, aquele solo, suporta o peso do que você quer construir, o tipo de material, entendem? Por isso que a gente sempre tem que procurar um bom profissional. Porque se não procurar e se não fizer um bom planejamento de obra e infraestrutura, acaba acontecendo esses acidentes. Aí eu peço pra vocês olharem na página 44, onde tem um subtítulo que diz assim, o uso dos solos e os deslizamentos de terra. Estão vendo? O que eu quero aqui? Quero que vocês olhem as imagens. Olha lá, uma rua danificada de Sendai no Japão após terremoto. Puxa, aqui não tinha como prever que ia acontecer deslizamento de terra, né? Mas não tinha como saber. Terremotos não avisam, geralmente. Mas existem outras situações que podem causar deslizamento de terra. Dois tipos de deslizamento. Anotem aí. Deslizamentos de terra. Tem dois tipos. Um, deslizamentos naturais e deslizamentos antrópicos. Antrópicos significa provocados pela ação do homem, tá? Somos nós que provocamos terremotos, gente? É o ser humano que cria terremoto? Responde aí. Sim. Ah, é? Como que o ser humano cria terremoto? Ah, o terremoto não. Não, o terremoto não. O terremoto não é sombretamente exposto. Certo? Agora, o ser humano pode construir em áreas inapropriadas e daí acontece o deslizamento, né? Então tá, vamos lá. Deslizamentos naturais. Por conta de terremoto, por conta da própria gravidade, certo? Às vezes cai, o solo ele desbarranca, ele cai por questões da própria gravidade que puxa. E excesso de chuva. Quando tem excesso de chuva também, tá? Agora, aí vocês vão dizer assim, ah, mas tem um morro lá perto da minha casa que nem tava chovendo. E quando a gente viu, deslizou simplesmente numa tarde de sol, desmoronou tudo. Duas coisas. Ou foi um deslizamento natural por conta da gravidade, ou foi um deslizamento antrópico por causa de desmatamento. Mas já vou explicar isso pra vocês. Vamos lá. Deslizamentos antrópicos. Vamos falar do desmatamento, desculpa, deslizamento antrópico causado pelo desmatamento. O que que acontece? Olha só. Do jeito que vocês têm na imagem aqui, eu vou explicar usando a imagem. Estão vendo a imagem aí na tela? Olha, ó, essa primeira camada do solo, a primeira e a segunda. Os primeiros dois perfis de solo, o horizonte A e o horizonte B. Vocês estão vendo a presença dessas raízes? Sim. Não sei se vocês já arrancaram alguma plantinha ou até o plantar alguma coisa. Se vocês já observaram que a raiz das plantas por baixo do solo, ela vai formando uma espécie de trama, né? As raízes vão se misturando, vão tramando. Isso forma como se fosse uma rede, uma rede de proteção do solo. Então, se você pegar uma região, uma parte de um lugar qualquer, onde tenha pura terra e ela tá em declive, tá? Podem fazer essas experiências aí na casa de você, se tiver, né? Uma área que tenha só terra e que tá em declive. Joga água aqui em cima. O que que vai acontecer? Vai cair. Peraí. Vai deslizar a terra dali e vai acumular lá embaixo. Agora, pega num lugar que tem grama plantada e que seja em declive e joga água aqui. Vai acumular terra lá embaixo? Não vai. Por quê? Porque tem as plantas, tem a raiz das plantas por baixo que seguram a terra pra ela não deslizar. Entenderam? Então, a planta vegetal, ela, como é que eu vou dizer? Ela protege essa camada do solo, tá? Pode falar. A bateria do meu celular tinha acabado, aí eu saí da reunião. Só que não porque eu saí mesmo. Acabou. O importante é que voltou. E eu não ouvi a explicação. Tudo bem. O importante é que você voltou, tá? Vamos lá. Teodoro. Ô, prof. Como as montanhas de gelo é a mesma coisa? Ixi, eu não entendi, Teodoro. As montanhas? De gelo. É a mesma coisa? Do que as montanhas normais de terra? Mas o que que você quer dizer que é a mesma coisa? Quando ocorre deslizamento? É, exatamente. É, mas no caso das montanhas de gelo, aí a ação humana é outra, é bem diferente, né? Aí não é por questões de desmatamento, porque nem tem plantação lá. Aí a única coisa que o ser humano faz que pode provocar deslizamento ou desmoronamento de montanhas de gelo é o fato de nós estarmos promovendo o aquecimento global e com o aumento da temperatura essas bases das montanhas, elas descongelam, né? Esses topos de montanha de gelo, de geleira, descongelam e caem, tá bom? Mas na maioria, 90% das vezes, nas geleiras, quando se desprende um pedaço que cai no mar é por conta de fator natural mesmo da gravidade, entendeu? É por isso. É, entendi, professor. Entendeu? Então tá, outra situação que a gente tem de deslizamento causado pelo ser humano, então eu falei do problema do desmatamento. Tem uma imagem aqui, ó, na página 44 da apostila, bem pequenininha, ó. Eu vou tentar aproximar aqui da tela pra vocês verem. Estão vendo aí? Qualquer coisa, quem não puder ver aqui na tela, tem na apostila. Sim, tô vendo. Página 44. Processo de deslizamento. Aqui fala de São José dos Campos, São Paulo, em 2016. Mas os deslizamentos grandes e feios mesmo aconteceram em 2009, aqui em Santa Catarina, logo após a enxenca. Um rumenão muito grande de água, o solo não suportou, em especial as regiões de solo arenoso, porque daí a areia vai, né? Ela tem uma capacidade de drenagem rápida, então ela desliza, a água vai embora, desliza junto. E aí houve muitas situações de deslizamento, tá? Bastante mesmo, ok? E depois, o próximo problema, o próximo fator de deslizamento antrópico, que também tem na apostila ali de vocês, que é o das construções irregulares. Era o que eu tava falando no começo. Você não conhece o terreno, você não sabe o que tem ali embaixo daquele solo. Pode ser que ele seja arenoso, pode ser que ele seja como aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 2011. Pode ser que o morro onde a pessoa está construindo a casa, na verdade, já foi um lixão e tudo que tem embaixo é lixo acumulado, não é solo. E aí construíram em cima, veio uma chuva muito, muito forte e o lixo que tava embaixo, gente, deslanchou, desmoronou junto, certo? Deixa eu só colocar aqui, peraí. O lixo que tava ali, desmoronou todo, né? E com o lixo desmoronando, deslizamento total do morro e as casas foram abaixo, tá? Mas então, essa é a questão das construções irregulares. Construções em lugares impróprios, ou construções que a própria o fundamento, a estrutura não é própria pra aquela região, porque às vezes não é porque em morro que não dá pra construir. muitas vezes dá, só que você precisa de toda uma estruturação, né? Pra poder fazer isso, ok? Pra poder organizar essas construções. Então, aqui diz assim, ó, na apostila de vocês. Olhem o que é isso aqui, ocupação irregular e copacabana no Rio de Janeiro. Gente, tudo isso aqui é uma casinha em cima da outra, tá? São diversas residências, uma muito próxima da outra na região do morro. Se ocorre um deslizamento, pode ver, lógico, que pra construir as casas tiveram que tirar a vegetação. Então, se deslizar duas, três casas lá de cima, ela vai carregando todas as outras que estiverem abaixo. Isso é bem grave, né? O que diz na apostila? Construções em áreas onde a declividade é elevada dependem de lei municipal, pois pra realizá-las é necessária a retirada da mata, o que torna o terreno menos estável. Apesar da lei, várias cidades apresentam casos edifícios em terrenos irregulares em razão da declividade. Já viajaram pra Florianópolis? Vocês já viram que lá em Florianópolis, quando você está passando na Avenida Beira Mar, tem aquele monte de prédio. Mas se você olhar entre os prédios, não vão as ruas assim que tem entre os prédios, vocês vão enxergar lá no fundo os morros cheios de casinhas construídas, umas muito próximas das outras. Já observaram isso? Sim. Então, ali é uma área muito propensa, infelizmente, à situação de deslizamento. Porque, na maioria das vezes, são casas também construídas com materiais sem infraestrutura, sem um projeto, sem uma construção própria pra aquela região. Constrói-se com o material que tem, do jeito que der, do jeito que não tiverem de ir. E aí pode acontecer um processo de deslizamento. E como são casinhas muito próximas e em morro, área de declive, a que cair aqui, gente, vai levando como um efeito dominó. Vai derrubando as outras casas também. E isso é bem perigoso, tá bom? Bem complicado. E agora vamos à situação de karst. Aquela que eu falei no começo pra vocês. Essa também é bem preocupante. O karst também é, ó, ele é uma mistura, certo? Ele é tanto um processo de deslizamento natural, quanto um processo de deslizamento antrópico. Natural, porque o tipo de solo que tem ali, vai acabar em algum momento, durante os anos, esse solo ia cair, ia deslizar de qualquer maneira. Então, ele é um processo natural. Mas ele também é um processo antrópico, porque em cima desse solo, às vezes, são feitas construções, e construções pesadas. O que acontece? Provoca pressão em cima do solo. E aí o deslizamento, que aconteceria naturalmente, daqui mil, dois mil anos, acontece de uma hora pra outra. Então, ele tem causas naturais e causas antrópicas. O karst, escreve C-A-R-S-T-E. C-A-R-S-T-E, karst, ok? Então, as áreas que tem esse karst, o certo seria não construir sobre elas, né? Porque são áreas por onde passam águas subterrâneas, os lençóis freáticos, os lençóis artesianos. Se não houver um estudo do solo antes das construções, esse é um risco bem grande. O que quer dizer karst? Vou explicar. É um tipo de solo formado por rochas solúveis. Sabe quando compra a Nescau e diz lá que é mistura solúvel? Compra café solúvel. Significa o quê? Vocês também já devem ter estudado isso em ciências, né? Das misturas homogêneas e heterogêneas. Já viram isso em ciências? Já? Já. Sim. Vocês já sabem o que significa solúvel, quer dizer, aquilo que se dissolve pode misturar com a água, por exemplo, né? Então, e o café solúvel, quer dizer, ele dissolve e mistura. E ali a gente tem algumas rochas que quanto mais água for passando, dessas águas que são subterrâneas, né? De lençóis freáticos e artesianos, quanto mais água for passando ali, ela vai desgastando, vai fazendo erosão e vai tornando esse solo solúvel. Ele vai dissolvendo e caindo dentro da água, tá? Isso provoca o chamado intemperismo químico, né? Lembram disso? Que é a água dissolvendo essa rocha. Desgasta, vai desgastando a rocha e forma caverna nessas áreas, né? Forma essas áreas de caverna. O que é uma caverna? É uma área de solo que a água passou tantas vezes que desgastou. E se o ser humano constrói em cima de uma área dessas, o resultado é o que vocês veem na página 46. Olha lá, rapidinho. Aqui tem toda uma área construída em cima, olha aqui na tela agora. Toda uma área construída de cidade em cima de um solo de karst. Olha só, ele é um solo solúvel e tem formações de água aqui. Essas águas vão infiltrando, vão desgastando até que chega uma hora que o solo não suporta. Aí é uma região que vai ter gente, vai ter carro, vai ter construção em cima, olha aqui, né? Chega um ponto que essa pressão é tão grande que o solo não suporta. E aí ocorrem acidentes como esse. No finalzinho da página 46. Que foi uma cratera formada por um colapso de uma área de karst na cidade da Guatemala. Um prédio inteiro caiu ali dentro. Onde foi para esse prédio? No lençol freático, que carregou ele embora. Certo? Gente, eu vou passar agora vídeo para vocês verem. E vou passar atividades para fazer também. Tá bom? Beleza? Até o final dessa próxima aula aqui eu passo a correção certinha para vocês. Vou passar por áudio no WhatsApp. Tá bom? Beijo. Até a nossa próxima aula. Prof, prof, é, mas, então, o trabalho é porque eu fiz tudo em folha. Tem que ser digitado, então? Digitado, não. Agora precisa ser digitado, tá? Mas digita lá no Word e manda para ver o outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.